Eu não fiquei tão chateado assim com a goleada do Fortaleza no Santa Cruz. Embora o Santa tenha jogado um belo primeiro tempo, tenha sofrido um gol no comecinho da partida, com segundos de jogo, o Santa teve força para reagir e por pouco não consegue fazer com que o Fortaleza tomasse o gol de empate. Aí era outra perspectiva para o segundo tempo. A alteração acontece, a entrada do G2 na vaga do Chiquinho, o torcedor criticou bastante isso. Mas me preocupa, não é a derrota. Foi o que disse o G2 depois do jogo. Vergonhoso, ele me deixou no banco por opção dele. Foram palavras do G2 se referindo ao técnico Ranieri Ribeiro. E depois ele disse em off, brincadeira ser reserva de um time desses. Cara, se você não tem um grupo unido, você não evolui. E o Santa precisa estar fechado com um grupo que não vai estar nem aqui no ano que vem. O que o Santa fizer de errado nessas três partidas vai refletir no Santa de 2024. É preciso que tenha uma reunião e uma união muito forte para que os jogadores entendam o que significam para o Santa essas três vitórias.